Nós vamos falar sobre o Feirão Sem Imposto, que será realizado neste sábado aqui em Três Lagos. Nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a Vandressa Borges, que é a diretora, faz parte da diretoria da ASG, Associação dos Jovens Empreendedores aqui de Três Lagos, e vai conversar com a gente sobre esse feirão. Vandressa, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Ana. Obrigada por oportunizar esse espaço. A gente sabe o quanto a sua audiência é grande nesse momento, nesse horário. Então a gente trazer aqui essa pauta importantíssima, que é uma pauta nacional, não é uma pauta exclusiva de empresários, ela é uma pauta para o consumidor, para todos nós. Então é importantíssimo e a gente, eu em nome do presidente da ASG, agradeço essa oportunidade. Vai ser neste sábado, este feirão, Vandressa? Isso. O feirão está acontecendo já algumas ações em redes sociais e ele acontece simultaneamente em 16 estados do nosso país, em mais de 140 cidades. É uma ação do CONAG, que é a Confederação Nacional dos Jovens Empresários. O tema é, para ser justo, o intuito não é venda, viu, Ana Cristina? Não é a venda dos produtos. O intuito é a conscientização. Muitas pessoas aguardam esse dia por conta do imposto, mas o nosso intuito não é a venda do produto sem imposto. Nosso intuito é que as pessoas entendam o porquê dessa ação. Essa ação acontece em mais de 140 cidades e trata sobre uma reforma tributária. Porque hoje nós temos uma carga tributária altíssima comparada a outros países e o retorno dessa carga tributária a gente não enxerga. Nós não temos uma saúde de qualidade, nós não temos uma... Para que você tenha uma escola, um ensino diferenciado, você tem que contratar uma escola particular para você andar numa estrada melhor, você tem que pagar o pedágio. Ou seja, a gente não vê o retorno desses altos impostos que todos nós pagamos. E isso atinge o rico, a classe média. E nós temos aqui no nosso país situação de miséria. E esse imposto é o mesmo que chega para a pessoa que está em situação de miséria e para o rico milionário. Então a gente precisa de um... Nosso movimento é totalmente apartidário. O que a gente quer é que o consumidor, ele entenda que o empresário, ele às vezes vende o produto dele em um valor alto porque existe uma cadeia toda tributária por trás. Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem rápido aqui para você. O cara que fabrica peça, ele foi tributado. Ele vende para a montadora, que também teve que pegar esse imposto, sucumbir a esse imposto e ele vai vender para a montadora. A montadora vende, por sua vez, depois que montou aquele produto, para a concessionária ou para a empresa que vai comercializar para o consumidor final. Ou seja, existe uma cadeia tributária. Aí no nosso estado, especificamente, nós aqui temos o ICMS antecipado. Então o empresário, Ana, antes dele vender o produto, ele paga o imposto. E aí quando ele vende, ele paga novamente. Ou seja, o estado de Mato Grosso do Sul, ele está no ranking mais alto dos impostos. Então nós ainda temos mais um agravante, que a gente tem a bitributação aí, né? Que paga antecipado. Antes do empresário vender esse produto, ele tem a incidência do imposto. E quando ele vende novamente. E mais um agravante, estamos aqui na divisa com o estado de São Paulo. Então o nosso consumidor local, ele não contente com os preços por conta dos impostos embutidos. Porque o empresário, obviamente, que ele para vender esse produto, ele embute esse imposto que ele sucumbe, né? E o nosso consumidor, ele vai para a cidade vizinhas e adquire esses produtos lá, como material de construção e muitos outros produtos. Ou acaba abrindo empresas nas cidades vizinhas, porque aqui ele não consegue trabalhar com preço menor do produto dele. Isso enfraquece o comércio local, isso desestimula novos investimentos, novos empreendimentos. E o consumidor é que paga a conta, porque se ele quiser melhores preços, ou ele tem que sair fora da cidade, ou ele tem que pagar alto nos produtos aqui ofertados. Um exemplo disso, sobre essa questão de imposto, que é muito comum e que as pessoas têm bastante visão, é com relação ao combustível, né? Muitas pessoas falam, nossa, mas Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, tem um combustível mais caro do país. Por que o estado de São Paulo é mais barato? Muitas pessoas saem de Três Lagoas, vão para o estado de São Paulo abastecer os seus veículos, por conta dessa questão do preço, mas é por conta do imposto. Aqui, Mato Grosso do Sul, é mais caro, né? Exatamente, Ana. Foi muito bem colocado o seu exemplo. Aqui, a gente, a exemplo de um imposto, e vai estar participando sábado, nós teremos um posto que vai zerar a CID, que é o principal imposto do combustível. Nós vamos disponibilizar mil litros de gasolina no sábado, sem a CID, sem esse imposto. Por quê? A gasolina aqui no nosso estado, ela chega a incidir a quase 70% do valor da comercialização. É muita coisa, né? Então, o cara coloca 70% de imposto, mas a margem dele, que é uma margem pequena, porque se ele colocar uma margem muito grande, ele também não vai conseguir comercializar. Por quê? Nós temos o agravante de estarmos na divisa. Então, o consumidor dele, o que ele vai fazer? Não vai abastecer aqui na cidade, né? E não é porque, às vezes, o proprietário quer vender mais caro. É justamente por conta do imposto mesmo, o imposto do combustível, o ICMS, ele é mais caro, a líquida, né? Do ICMS, do combustível, ele é mais caro, se comparado ao do estado de São Paulo. É por isso que o valor é mais alto aqui, às vezes as pessoas não entendem. Fala, ah, os comerciantes... Não é. E é isso que vocês querem mostrar, que é possível vender um produto mais barato, só que sem o imposto, né? E como que a gente vai fazer para mudar essa realidade? É uma realidade que precisa ser mudada no nosso país. A gente precisa ter uma tributação justa, por isso que o tema é para ser justo. Porque a gente quer lutar por melhores condições para o empresário, por melhores condições tributárias para o empresário e para que o consumidor não seja... E todos nós somos consumidores, né? Então, o que a gente quer com esse dia? Que as pessoas participem espontaneamente. A gente teve que buscar algumas empresas para poder participar desse dia. Mas há exemplo que nós temos em Santa Catarina, em que o comércio local, ele adere em massa. É o dia D. Todo o comércio local, zero imposto de algum produto e o consumidor consegue perceber. Por quê? O empresário tem que ter o interesse de mostrar. Olha, gente, eu tenho esse produto aqui que ele está caro, porque incide este imposto. Então, a gente está engatinhando agora na participação desse projeto, que é anual. Todo ano a gente vai bater em cima disso. Com esse evento, ano passado, por conta da pandemia, a gente não conseguiu realizar. Então, a gente quer bater em cima disso, porque a gente precisa mudar essa realidade. É algo que afeta diretamente todos nós, consumidores. É uma cadeia tributária muito alta e a gente não vê o retorno disso. E a gente quer a participação espontânea dos empresários. A gente tem alguns parceiros que foram convidados, como padaria vai zerar o imposto do pão. Nós fizemos um kit churrasco. Nós vamos disponibilizar 50 quilos de carne, de peças, 50 quilos não, 50 peças de fraldinha no sábado. Nós vamos disponibilizar carvão, 25 litros growlers de chope e cerveja, 100 caixas de cerveja. Então, assim, a gente quer mostrar, porque o brasileiro, ele consome isso aí o ano inteiro, né? Então, a gente pensou em produtos pra chamar a atenção da população e falar Olha aqui, quando você tá pagando de imposto no seu churrasquinho do final de semana, né? Que vai ter interesse, as pessoas vão querer comprar, porque é mais barato. Mas, na verdade, é uma maneira de conscientizar, conforme você já explicou. Quantas empresas em Três Lagoas vão participar, Vandressa? Olha, nós estamos com nove confirmações, por quê? Porque a gente também não tinha como sucumbir todo o material gráfico, enfim. Nove que foram, que a gente fez a parceria. Mas o comércio local, ele pode aderir de maneira espontânea no dia do feirão do imposto. Ele pode zerar um produto lá e falar, olha, eu participo do feirão do imposto, eu apoio e hoje eu vou zerar um produto aqui. Pode fazer isso espontaneamente, que era o nosso objetivo. A gente já teve algumas ligações essa semana. Olha, eu não participo da AGE, não sou da AGE, mas eu posso zerar um imposto para fazer parte dessa campanha, porque eu acredito que esse é o caminho. Se a gente não se mobilizar, se eu não mostrar para o meu cliente quanto eu pago de imposto, ele não vai começar a me valorizar, a entender que eu estou pagando isso, porque eu quero disponibilizar aquele produto para que ele compre aqui no nosso comércio local. E vai ter algum local específico para comercialização desses produtos, Vandressa? Sim, Ana. Como que vai acontecer? Para que a gente não tenha, assim, a venda do produto lá, porque aí a gente vai ter que recepcionar o valor para o empresário, enfim, nós vamos distribuir os vouchers das 8 às 11 lá no drive-thru da TLCIA. Então, o cara não vai nem descer do carro, ele vai parar, ele vai falar, eu quero tal e tal produto. A gente vai entregar um voucher para ele e vai dar o direito dele ir naquela empresa parceira adquirir aquele produto a zero imposto. Então, super organizado, nós vamos estar lá com as barracas, com toda a biossegurança, nós vamos ter uma empresa fazendo a sanitização dos carros lá, que é muito importante enfatizar, que o nosso evento está sendo liberado pela vigilância sanitária, que nós vamos estar com todas as medidas de biossegurança. Quem for lá vai estar participando de um movimento nacional, importantíssimo para a nossa sociedade, para você empresário, para você consumidor, para todos nós, porque nós precisamos lutar pelo que a gente acredita, porque a gente não recebe de volta. Então, se você paga um tributo alto e você não recebe isso de volta, então tem alguma coisa errada, né? Exato. E tem limites, por exemplo, de vouchers para as pessoas adquirirem, para comprar? Como que vai ser? Sim. Como a gente não tem uma grande quantidade de produto, a gente vai liberar um voucher para cada carro, né? Para cada carro, não. Para cada consumidor que for lá comprar, porque senão a gente não vai conseguir atingir em massa. Quem for lá vai estar recebendo informação, a gente vai estar ali fazendo esse processo de conscientização. Então, quem for lá e não tiver mais o produto, talvez, mas vai estar recebendo informação e vai estar participando de um movimento importantíssimo para o nosso país. Tá. Então, vai ser neste sábado, a partir de que horas? Das 8 às 11 da manhã, na TLCIA, que fica em frente ao Exército, na esquina ali do CIN de Varejo. Então, quem for lá pode vir pela rua, sentido bairro, sentido centro-bairro. A Capitão Linton Massini, sentido, né? Isso, porque se ela vir pela avenida, ela não vai conseguir pegar nosso drive-thru, ela vai ter que dar a volta. Então, pode vir por dentro ali, que já vai estar as barraquinhas entregando os vouchers ali. Então, vai ser combustível, sem imposto? Pão, carne, churrasqueira, carvão, chope e cerveja. Bom... Ah, sem contar cestas básicas, nós vamos também disponibilizar 20 cestas básicas. Sem imposto também? Sem imposto também. Vamos ver quanto que custa uma cesta básica sem imposto. Isso é interessante, viu, Andressa? Sim, com certeza. Com certeza. Com certeza.